Tudo bom? Eu queria falar um pouquinho da nossa galinha aqui, que ela está doente, já faz uns dias. Ficou bem magrinha, parou de comer. Então, o que a gente faz para ela não morrer? A gente está dando um antibiótico, sulfamicina, que é para um monte de coisa. A gente pesquisou antes, a gente sempre fala com o veterinário para a gente dar os remédios. E além disso, a gente dá uma comida igual abaixo, bem assim. Então, a gente pega uma mistura de ração com quirela, um pouco de milho, e vai botando na boca da galinha. Tem que segurar ela e tacar ali, porque senão ela não come, não adianta. E pode até morrer, né? A gente já salvou uma outra galinha que tinha essa mesma doença, que ficou sem comer, emagreceu. E a gente começou a dar comida e dar remédio e ela ficou boa. Daí, depois que a gente dá um pouco de ração, de comida, a gente tem que dar um pouquinho de água para não morrer embuchada também. Tá bom? Essa é a dica, tá pessoal? Obrigado.